Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS. E hoje eu vou, trouxe um tema inusitado aqui, muitas vezes a gente dá dicas aí pra comprar, vender jogos, né, trocar jogos usados e tal. Mas, hoje eu vou falar aqui de jogos que eu vendi e comprei de novo, né, então aqueles jogos que eu acabei vendendo, mas em uma outra ocasião eu acabei comprando novamente e eu vou explicar aqui, contar as histórias aqui, porque que eu acabei vendendo e comprando de novo, certo? Então, se você ficou interessado aí, quer saber por que motivo alguém venderia um jogo e depois compraria de novo, então continua assistindo aí logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja. Bom, galera, então vamos lá, né, jogos que eu vendi e comprei novamente, né, tô aqui com a minha listinha e tem dois, digamos assim, é, é, digamos assim, casos especiais, é, é, honra ao mérito ali no final, separei 5 jogos aqui, tá, eu, assim, pra quem não sabe aí, não acompanha o canal há muito tempo, eu me mudei há um tempo atrás pra Itália, né, e aí eu tive que dar uma limpada, assim, nos meus jogos e trazer só alguns, alguns eu, inclusive, mantive no Brasil, tá, e outros eu acabei trazendo, né, e aí, mas muitos mesmo eu acabei vendendo, então eu tive que fazer aquelas escolhas difíceis ali, então nessa ocasião eu acabei vendendo muita coisa, né, e eu acho que tem ali alguns jogos que eu acabei vendendo nessa situação, tá, é, um jogo que eu vendi e acabei pegando novamente foi o Sagrada, o Sagrada era um jogo que eu gostava muito, um joguinho abstrato ali que, é, eu gostava, joguei ele bastante, né, inclusive, aí, na, digamos assim, quando eu vim pra cá e tive que vender vários jogos, ele acabou entrando nessa leva aí de jogos pra vender, eu tinha só o jogo base, e, e, assim, era um jogo que eu tava satisfeito com ele, ele tava, eu tinha jogado ele o suficiente, teve até uma vez aqui que eu fui num evento de jogos, tinha ele lá, joguei ele e tal, mas não tinha ideia de ter ele novamente, não. O que mudou minha ideia foram as expansões, eu fiz um jogo aqui com todas as expansões do Sagrada, né, eu comecei a dar uma olhada nas expansões e vi que tinha muitas coisinhas interessantes ali que eu realmente queria poder explorar, então, é, isso acabou me trazendo de volta pro jogo, né, era um jogo, assim, que eu gostava, já tinha, é, assim, botava como se já tivesse jogado bastante dele, é, é, mas, acabou que, que as expansões trouxeram ali um respiro pra ele que me, acabei pegando ele de novo e aí peguei com as expansões todas. Bom, vamos pro segundo, o segundo foi o Azul, o Azul, ele acabou até, eu acho que eu acabei até vendendo ele antes de, de, de vir pra cá, né, ele era um jogo também que eu gostava bastante, é um abstrato, né, é, é, tá, tá aí, faz um grande sucesso, né, e, 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 e aí, assim, era um jogo também que eu joguei e gostava, achava um jogo bom, mas, deu, 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 né, tipo assim, foi o suficiente pra mim lá ali, né, e, 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 e aí, assim, eu vim aqui pra cá, também não foi a minha prioridade comprar ele de novo, mas eu acabei comprando ele numa, numa promoção, mas eu comprei a versão mini dele, e aí que tá, né, porque, assim, é, eu não tinha vontade de comprar a versão grande de novo, mas eu falei assim, poxa, é legal poder ter a versão mini, porque é um jogo, assim, que, que tem uma certa estratégia ali, e, e ter uma versão pequenininha que eu consigo facilmente levar pra outros lugares, aí sim, ele, pra mim, é um jogo que entra numa categoria diferente, né, aquele joguinho ali que é bacana pra levar em viagem, né, porque ele, é, é compactozinho, né, muitas vezes os jogos compactos são jogos mais rapidinhos, mais simples, mas, é, ele acaba sendo um jogo que é fácil de explicar pra alguém que não conhece, e, e, e fica bem faciozinho ali, dá pra às vezes jogar até no trem, né, é, é, numa viagem de trem, aí, essa versão pequenininha do azul, então, eu acabei, ver que o sagrado eu peguei por causa das expansões, mas o azul acabei pegando nessa, nessa ideia aí, de ter uma versão menorzinha que ficasse fácil de levar. É, vamos lá, né, o que que mais tem aqui, o Castles of Bold, esse daqui, ele entra na lista, de certa forma, duas vezes, tá, porque assim, eu tinha a versão, é, 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 basicona dele lá no Brasil, tá, eu cheguei a vender ele, quando eu cheguei aqui, é, eu peguei ali, uma, uma promoção, né, é, é, na Amazon aqui, que ele tava num preço muito bom, e era aquela versão que vinha várias expansões, e tudo mais, e aí eu falei, pô, legal, o Bugond é um jogo que eu gosto muito, vou querer jogar ele outra vez, com certeza, e aí, essa versão com as expansões, ainda encheu meus olhos, então, fui, peguei ela, né, que era já com uma arte enorme, e tudo mais, e aí, veio ali, o, o Kickstarter da, daquela versão que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, super incrementada, gente, com miniatura e tal, assim, ó, o Bugond é um jogo que eu curto muito, é um jogo que eu não acho que eu vou enjoar dele, então, assim, é um jogo que, com certeza, vai tá na minha, minha coleção, e se pra tá na coleção, não tem a versão topzera ali, né, então, eu falei assim, não, aí, assim que eu entrei no KS, eu vendi a versão que eu tinha já, na, na oportunidade que eu tive, né, e, e aí, isso daí, eu, eu, foi só esperar chegar a outra versão, fiquei ali ainda, um ano ali, mais ou menos, na vontade de jogar o Bugond de novo, né, e aí, só joguei quando chegou a versão, então, no caso do Bugond, o motivo ali de ter, ter vendido e comprado de novo, foi justamente pegar uma versão mais incrementada, que tinha mais coisa, né, e aí, isso aí é uma dica também, né, às vezes a gente fica tentando, ah, não, se eu vender só esse pedaço, não sei o quê, não, às vezes é mais fácil vender tudo e pegar tudo de novo, tá, bom, vou pro quarto da minha lista aqui, que é o Robinson Crusoe, também mostrei há pouco tempo aqui no canal, o, o, a versão nova, né, e esse jogo, na verdade, eu tinha vendido ele, é, já há bastante tempo atrás, né, eu peguei a primeira vez que, ah, com o Clávio, não sei lá, no Brasil, eu peguei, aí eu, eu fui jogando os cenários, acho que, se eu não me engano, são oito ou nove cenários que tinha ali na caixa base, incluído ali o cenário do King Kong, e aí, assim, eu, eu gosto muito ali do storytelling do jogo, né, e ali, pra mim, depois que eu fui por todos os cenários, eu não senti vontade, ah, vou jogar de novo, vou jogar no mais difícil e tal, é, eu fiquei satisfeito ali, foi uma experiência muito legal e, e, mais assim, ok, joguei todos os cenários, falei, ah, vou vender e vou jogar outros jogos agora, né, e aí, assim, isso há bastante tempo atrás, né, e aí eu lembro que, assim, eu jogava, tipo, sei lá, o cenário a cada um, dois meses, por ser um jogo mais pesado, né, um jogo que eu jogava sempre, mas quando eu jogava, eu curtia. E aí, é, é, surgiu também o, no, no, o financiamento coletivo da versão incrementada e, principalmente, aquele livro de cenários, que traz uma quantidade muito grande ali de cenários, tá certo que algumas são variações dos cenários base ali, variando ali em nível de dificuldade, isso aí, é, nem curto tanto assim ter essa variação dentro do mesmo cenário, mas tem muitos outros cenários diferentes, né, vem ali com todos os cenários das expansões, né, tirando as campanhas e tal, vários cenários novos, então, assim, realmente a rejogabilidade aumentou bastante, né, fora que vieram também os decks temáticos ali, que, assim, eles vão customizar todo, por mais que o jogo tenha bastante evento em partidas diferentes, vão vir eventos diferentes, os decks temáticos, eles jogam todos os eventos por uma determinada linha de storytelling ali, né, de pirata, de zumbi, e aí, isso aí também deixa, traz um gostinho bem interessante ali pro, pro jogo, né, então eu senti, falei assim, nossa, eu pegando isso aqui vai aumentar muita rejogabilidade, né, então aí no caso do Robson foi porque o jogo base, ele, por ser baseado em cenário, acaba, é, 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 digamos assim, limitando ali o quanto você varia, mas aí com esse livro de cenários aí aumentou muito, né, a variação ali dentro do jogo, acabei pegando de novo, falei, esse aí também é outro que eu vou jogar pra sempre. E aí o último, né, foi também durante aí a mudança, o Terraforma em março, que eu gostava bastante, e aí lançaram a versão Big Box, né, eu tinha lá no Brasil, com todas as expansões que tinham sido lançados até então, tinha até os, os tilesinhos 3D, ali, com, 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 feitos ali com impressora 3D, mas aí veio aquela, aquela versão com as miniaturas, tudo originalzinho, né, aquela caixinha bacana pra guardar, aí, como eu tava indo pra fora, eu falei, bom, vendo o meu aqui, já pego o financiamento, já entrega lá onde eu vou morar na casa nova aqui na Itália. E aí acabou, acabei também o Terraforma em março, um jogo que eu vendi e comprei outra vez, né, você vê aí cada um com um motivo um pouquinho diferente, mas, é, 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 cada um ali com uma história, né. Bom, vamos lá, o, o, vou falar mais dois aqui, que é uma, uma, digamos assim, uma menção honrosa, né. O primeiro é o Zombicide, que foi um jogo que, na verdade, eu comprei de novo e depois vendi, como assim, né, é, eu, 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 eu tinha muita coisa do Zombicide base, aí eu peguei o, o Black Plague, né, e, e, e aí eu peguei o Kickstarter, e depois quando saiu o, 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 o Green Horde, né, eu não entrei no Kickstarter, mas acabei pegando, né, as expansões todas que saíram e, e, e alguns dos materiais extras ali que eu achei mais legal, acabei dando um jeito ali de comprar, né, é, e aí, assim, eu olhei e falei assim, tá certo, o Black Plague, ele tem uma pegada mais aventuresca, o, o Zombicide do presente é mais, um pouquinho mais sobrevivência, mas, assim, eu falei, pô, os dois jogos tem um feeling bem parecido, eu não preciso dos dois na coleção, né, eu não jogo tanto assim pra, pra ter os dois e jogar, aproveitar essas diferenças. Então, eu acabei substituindo ali o Zombicide tradicional pelo Black Plague, acabei vendendo tudo, então, primeiro eu peguei o Black Plague, depois eu acabei vendendo o outro, foi meio invertido, por isso que eu não botei ele na lista, né. O segundo, eu também botei ele aqui meio na menção honrosa, porque, é, não chegou ainda, que foi o Santorini. O Santorini era um jogo que eu gostava bastante lá no Brasil, mas que eu não tinha muita oportunidade de jogar, por ser um jogo de dois jogadores, né, então, sempre tinha essa questão dos dois jogadores aí, que eu acabava não conseguindo aproveitar ali bem o jogo, né, assim, tinha poucas oportunidades pra jogar com dois jogadores. E aí, entrou aí um Kickstarter que teve, tem agora um modo solo cooperativo ali da Esfinge e tudo mais, eu dei uma olhada ali, né, achei bem interessante a pegada aí desse modo novo, e aí, não resisti, acabei pegando aí, não chegou ainda, então, por isso, entrou ali na menção honrosa, mas o Santorini tá aí, né, era um jogo que eu gostava bastante, mas não tinha muita oportunidade de jogar, então, por isso que eu acabei desfazendo e não pegando de volta, mas, quando ele apareceu aí com essa nova modalidade aí de jogo, acabou me atraindo bem mais aí, certo? Então, é isso, galera, queria saber aí, já aconteceu com vocês de vender um jogo e acabar comprando de novo? Né, manda aí nos comentários, quero ouvir a história aí de vocês, certo? Um abração e até o próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto